Williams renova com a Mercedes, mudanças na FIA e comparativo direto do regulamento 26 com o atual, além de uma redução de até 50 quilos. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje, se você não viu, veja. Praticamente todos os dias estamos tendo aí dois vídeos por dia. E também te convido a entrar na Instant Gaming, a nossa parceira de jogos, para você adquirir com um preço bem mais acessível e também entrar na Amazon nos links que deixei aí na descrição para vocês, produtos selecionados e também tem o link geral da Amazon para você que quer fazer outras compras aleatórias. Eu agradeço muito se você entrar pelo nosso link. Então agora vamos falar sobre Fórmula 1 com a notícia que a Williams renovou seu contrato de fornecimento de motores com a Mercedes Mercedes até 2030. Então a equipe que já tem um belíssimo relacionamento com a Mercedes vai continuar tendo motores Mercedes até 2030. Lembrando, a era híbrida toda a Williams tem motor Mercedes. Então você vê que é uma relação muito próxima, o Toto Wolff era um cara muito grande lá na Mercedes em termos de ser acionista e tudo mais. No caso da Williams, eu acho que falei da Mercedes. Da Williams, então você já tinha essa relação Mercedes-Williams e continua tendo uma bela relação. Lembrando também que o chefe de equipe atual da Williams foi funcionário da Mercedes, um dos principais nomes da Mercedes, durante um bom tempo. Então é um relacionamento muito estreito e não faria muito sentido mesmo. Eles já sabem como funciona a unidade de potência. Falaram no comunicado oficial também sobre a confiabilidade, a qualidade das peças. Então está todo mundo em casa entre Williams e Mercedes. Você gostou dessa notícia? Acha que a Williams devia mesmo continuar com a Mercedes? Ou que deveria ir para outra fornecedora? Diz aí nos comentários. Bom, a gente já tem falado há um tempo sobre a crise na FIA, desde que o Mohamed Ben-Soulay entrou, está sendo problema atrás de problema e gente saindo, gente grande saindo de cargos. Nós trouxemos recentemente Steve Nielsen, que era diretor esportivo, saiu, uma vaga importantíssima, falou que estava insatisfeito com a FIA e mais uma figura importante acabou saindo, que é o Tim Gross. Ele fazia a supervisão de questões técnicas da Fórmula 1. Ele que via tudo relacionado ao regulamento de 2022 para ver se estava indo no rumo certo, se precisava fazer alterações, ele teve impacto direto na diretiva de Singapura e parece que ele não ficou satisfeito com o rumo em que as coisas estavam andando, principalmente com o regulamento de 2026. Isso mesmo. Então nós temos um problema interno na FIA que não para de aumentar. Você tem um problema de regulamento, lembrando que a FIA tem grande influência no regulamento, as pessoas acham que as equipes moldam tudo. Elas têm sim impacto, mas a FIA é quem senta e decide o regulamento. É claro que ela conversa com a Fórmula 1, com as equipes, para ver qual seria o melhor caminho, mas enfim, o regulamento oficialmente é da FIA. E se você está tendo esse tanto de problema lá dentro, seja por conta do presidente, seja por outras questões, com certeza não é o melhor cenário para a FIA que está bem enfraquecida e perdendo bastante espaço para a Fórmula 1 e para as equipes em termos de força política. Vamos ver o que acontece, só que também para não ficar só nas notícias ruins para a FIA, para o lugar do Steve Nielsen, que nós citamos anteriormente, agora está chegando Tim Malion, que trabalhou na Red Bull por 12 anos, inclusive naquele período vencedor com o Vettel. Ele chega então para o cargo de diretor esportivo, vamos ver se vai ficar por um bom tempo, se vai conseguir ter impacto lá dentro ou se vai ser mais uma vítima das várias problemáticas da FIA recentemente. Então vamos ver, vamos acompanhar, está aí mais um saindo, só que em contrapartida tem um bom nome também chegando para ajudar. Agora vamos falar sobre o regulamento 2026, eu falei para vocês que vou fazer um vídeo bem completinho sobre o regulamento 2026, porque ele está dando o que falar, então assim que a gente tiver um tempinho ou um timing melhor para postar esse vídeo, eu vou postar. Mas agora nós temos mais uma notícia que é bem animadora, ok? É uma notícia muito positiva em meio a tantas notícias negativas sobre 2026, temos uma notícia positiva. Como sempre, todas as matérias fontes estão aí na descrição e o que o Nicolas Tombazes, que é o diretor, chefão ali, que está determinando tudo do regulamento, está determinando várias coisas, claro, em conjunto, FIA, Fórmula 1, mas ele é o cara que está dando os rumos principalmente, vinha falando sobre os problemas que a Red Bull estava acusando de você ter que tirar o pé para poder recuperar energia, você não poder acelerar tudo, ou seja, um problemão que a Fórmula 1 pode vir a ter em 2026, porque a unidade de potência não seria capaz de gerar toda a potência durante uma reta longa, por exemplo, e um dos grandes problemas para isso é o peso do carro. Então, nesse caso, o que nós temos de boas notícias é, no comparativo direto que você está vendo aí na sua tela, os carros ficariam 20 centímetros mais curtos e 10 centímetros mais estreitos, já é alguma coisa. Não é uma revolução, meu Deus, mas já é alguma coisa, já está melhorando um pouco. E está sendo dito que os carros de 2026 podem chegar a ter até 50 quilos a menos, o que também é importante. Você deve lembrar que de 2016 para 2017 já ficaram bem mais pesados e maiores, e de 2021 para 2022 também ficaram mais pesados e maiores. Então, nós temos um grande problema que vinha só aumentando de 2017 para cá e agora vai começar a regredir novamente, vai começar a ser solucionado. 50 quilos a menos pode ser o suficiente para a unidade de potência conseguir empurrar o carro durante toda uma reta, porque ela não teria aquele peso todo para poder estar empurrando. Já é um avanço. O ideal é que você reduza e saia em 100 quilos. Só que, por enquanto, não é possível. A unidade de potência é muito pesada. A revolução nos carros ali em 2014 tornou eles mais pesados. Você tem também questões de segurança que prevém que o carro tenha sim que ser um pouco mais pesado e maior por essas questões de segurança. Então, é um combo de fatores que fica um pouco difícil de você tirar peso de algum lugar. As rodas também, no caso os pneus, devem ser um pouco mais leves, o que já ajuda um pouquinho também. Lembrando que o peso do carro atual é de 798 quilos, só que estamos falando de peso mínimo. E a FIA não pretende retirar o peso mínimo para 2026. Inclusive, é dito que os carros ainda vão ser pesadões. Algumas equipes não vão conseguir chegar no mínimo. Eu ainda acho que deveria tirar o peso mínimo. Por quê? Porque assim as equipes conseguiriam deixar esses carros mais leves ainda. Pode até ser que você caia na implicação de segurança, mas é para isso que existem os testes da FIA, a exemplo do que vimos da Red Bull recentemente sendo rejeitada, sendo, na verdade, reprovada no teste de batida, o crash test. Então, você tem testes para isso. Eu acho que se uma equipe tem capacidade de deixar o carro mais leve e ainda estar dentro do que a FIA exige para a segurança, deveriam, então, deixar. Não deveria ter um peso mínimo. Porque assim você forçaria as equipes a estarem mais e mais leves, o que só beneficiaria o show, o espetáculo, para os pilotos, para todo mundo. Todo mundo sairia ganhando com isso. Mas, enfim, essa é a notícia. Eu vejo como positiva essa redução de 50 kg e também os carros menores. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entrar nos links que citei no início do vídeo. E vamos que vamos, então, para mais conteúdo nesses próximos dias. Um grande abraço, valeu e falou!